O Bila é um cara muito feliz Anda pelas ruas do jeito que ele sempre quis Fuma, bebe, cheira, ele é desbloqueado Sobe na mangueira, pula, moito, ele é virado É contra a moral e os bons costumes Não mora todo mundo, mas ninguém assume Abraça o seu gobila, beija o seu gobila De mãos dadas, assuma o seu gobila Abraça o seu gobila, beija o seu gobila De mãos dadas, assuma o seu gobila Vai no chão, gobila, vai no chão, gobila De mãos dadas, assuma o seu gobila Vai no chão, gobila, vai no chão, gobila De mãos dadas, assuma o seu gobila É a fuleiragem de volta, é das virgens Cadê os gobila, hein? Chegue mais, vamos dançar, vamos curtir Fuma, bebe, cheira, ele é desbloqueado Sobe na mangueira, pula, moito, ele é virado É contra a moral e os bons costumes Não mora todo mundo, mas ninguém assume Abraça o seu gobila, beija o seu gobila De mãos dadas, assuma o seu gobila Abraça o seu gobila, beija o seu gobila De mãos dadas, assuma o seu gobila Vai no chão, gobila, vai no chão, gobila De mãos dadas, assuma o seu gobila Rapaz, quando esse solinho começa a tocar no mão A mulherada, os gobila, vem todo mundo, vem todo mundo dançar Vem todo mundo curtir Essa foi feita pra vocês, aborreira e curta A vida é maravilhosa A Peppa e a Minnie se cansaram do pateta Mas com o pica-pau, elas fazem a festa Pica na Minnie, pica na Peppa Pica na Minnie, pica na Peppa Esse pica-pau é muito levado É muito assanhado, muito danadinho Ele sai picando tudo com seu bico enfiadinho Ele fica empolgado, quando escuta esse solinho A Peppa e a Minnie se cansaram do pateta Mas com o pica-pau, elas fazem a festa Pica na Minnie, pica na Peppa Pica na Minnie, pica na Peppa E se vacilar, pica no pateta Pica na Minnie, pica na Peppa Pica na Minnie, pica na Peppa O livro é a Brutus e o Popeye Entraram na festa Esse pica-pau é muito levado É muito assanhado, muito danadinho Ele sai picando tudo com seu bico enfiadinho Ele fica empolgado, quando escuta esse solinho Mas pica-pau, você é demais Você sai furando todo mundo Pica na Minnie, pica na Peppa Pica na Minnie, pica na Peppa E se vacilar, pica no pateta Pica na Minnie, pica na Peppa Pica na Minnie, pica na Peppa O livro é a Brutus e o Popeye Entraram na festa Pica na Minnie, pica na Peppa Pica na Minnie, pica na Peppa E se vacilar, pica no pateta Pica na Minnie, pica na Peppa Pica na Minnie, pica na Peppa O livro é a Brutus e o Popeye Entraram na festa Amigos, o meu nome é Walter das Virgens Eu estou em um atoleiro E convido vocês pra dançar comigo A dança da lama Você blocou o meu cartão Torrou todo o meu dinheiro Me deixou num atoleiro Construí uma piscina E encheu de água de coco É coisa de louco Cartão na mão de uma mulher É lama A trans amazônica É lama Beber e dirigir É lama Pegar a mulher do amigo É lama Vai sem pagar a conta É lama Fazer filho e não assumir Lama Lama, 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 lama 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 Vai descendo, vai Lama, 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 lama Lama, lama, lama Lama vai descendo vai Cansa sem camisinha É lama Goiabada com sardinha É lama Mas tem morro de São Paulo É lama Querem um importo seguro É lama Laranjada com cachaça Que delicia É lama Vai, vai então show noção na lama Vai Lama, 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 lama Lama, lama, lama Lama, lama, lama Lama, 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 lama Lama, lama, lama Lama, lama, lama Lama, 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 lama Lama, 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 lama Lama, lama, lama Vai descendo vai Lama, 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 lama Lama, lama, lama Lama, lama, lama Lama, lama, lama Vai descendo vai Galera, eu tô todo atolado no atoleiro Eu torrei minha grana toda com cachaça Com farra toda Quem da mulher Que da mulher filha foi Mulher com meu cartão Quem quiser me ajudar Vá lá me segue no Instagram Valta das virgens Lama, 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 lama 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 Tô todo milamado A Larissa quer o Pix pra poder pagar o milho O milho, o milho Calo da escaldante, o chamate é preciso Preciso, preciso Tenha calma meu amor, não precisa chorar Água de coco na praia, pra te relaxar Seus milhões de seguidores vão te fortalecer Agora assine o contato que o papai vai trazer Senta no milharissa, senta no milharissa Faz um pix, papai, faz um pix, papai Senta no milharissa, senta no milharissa Faz um pix, papai, faz um pix, papai Senta no milharissa, senta no milharissa Ai, papai, faz um pix, papai Senta no milharissa, senta no milharissa Faz o pix, papai! Faz o pix, papai! Valder das Virgem A Larissa quer um pix pra poder pagar o milho O milho, o milho Calor tá escaldante, o chamate é preciso Tenha calma, meu amor, não precisa chorar Água de coco na praia pra te relaxar Seus milhões de seguidores vão te fortalecer Agora assine o contrato que o papai vai trazer Senta no milho, larias Senta no milho, larias Faz o pix, papai! Faz o pix, papai! Senta no milho, larias Senta no milho, larias Senta no milho, larias Senta no milho, larias Ai, papai! Faz o pix, papai! Senta no milho, larias Senta no milho, larias Faz o pix, papai! Faz o pix, papai! Vai pai, faz o pix, não enrola Galera já gostou, sacode balanço Levanta o astral e eu vou também É nessa que eu vou, eu quero é mais por mim Faça um cheiro e selfie e mande pra mim Galera já gostou, sacode balanço Levanta o astral e eu vou também É nessa que eu vou, eu quero é mais por mim Faça um cheiro e selfie e mande pra mim Eu vou botar o meu piru todo Elas gostam dos macanhas, que os macanhas fazem bem Eu vou botar o meu piru todo Elas gostam dos macanhas, que os macanhas fazem bem Valter das Virgens Telefone para contato 071-98769-5888 Galera já gostou, sacode balanço Levanta o astral e eu vou também É nessa que eu vou, eu quero é mais por mim Faça um cheiro e selfie e mande pra mim Galera já gostou, sacode balanço Levanta o astral e eu vou também É nessa que eu vou, eu quero é mais por mim Faça um cheiro e selfie e mande pra mim Eu vou botar o meu piru todo Elas gostam dos macanhas, que os macanhas fazem bem Eu vou botar o meu piru todo Elas gostam dos macanhas, que os macanhas fazem bem Eu vou botar o meu piru todo Elas gostam dos macanhas, que os macanhas fazem bem Eu vou botar o meu piru todo Elas gostam dos macanhas, que os macanhas fazem bem É disso que eu falo, vai pra um lado, cai pra um lado É disso que eu falo, vem no embalo, vai no embalo É disso que eu falo, cai pra um lado, vai pra um lado É disso que eu falo, vem no embalo, vai no embalo Corpo delastique, estilo Matrix Corpo delastique, estilo Matrix A gatinha seduzindo pra chamar minha atenção Convidei uma pipa assim eu vou Paraída, sair gato de cachorro nesse pé de chó Au au, nesse pé de chó Miau, nesse pé de chó Au au, nesse pé de chó Miau, nesse pé de chó Au au, nesse pé de chó Miau Solta o solo da Flora Leleleo Ela mexe comigo Leleleo Essa gata é demais Quando ela passa a cachorrada vai atrás Nesse pé de chó Au au, nesse pé de chó Minho Solta o solo da Flora Avisa que eu cheguei Valtas as feijas Te levei pra passear e curti o meu carrão, carrão Dá uma volta na cidade por mim do lambadão, lambadão Fiz de tudo pra você se apaixonar por mim Não consigo entender por que não ficou afim Afim Eu sei que você quer e não quer se decidir Melhor assumir do que sofrer no escondidinho E esse negócio tá ficando complicado Você ainda ama o seu ex-namorado Namorado Você tá na bed, na bed, na bed Você tá na bed, só bebe, só bebe Você tá na bed, na bed, na bed Você tá na bed, só bebe, só bebe Vou chamar aqui meu irmão Nunca é forte, banda, mulher de pau E aí das virgens Chama-lhe, é sucesso Vem com a gente Ela tá afim e não quer se declarar Vive solitária querendo voltar Com aquele cara que um dia lhe fez mal Cabeça de mulher igual a um curral Amigo, cê virou um cachorro derradeiro Vive cercando as galinhas no boleiro Isso é um assunto a se analisar Quem sabe um dia ela vai te amar Amar Ela tá na bed, na bed, na bed Ela tá na bed, só bebe, só bebe Ela tá na bed, na bed Chama-lhe, é sucesso Ela está na bed, só bebe, só bebe Ela tá na bed, na bed, na bed Ela tá na bed, só bebe, só bebe Ela tá na bed, na bed, na bed Ela tá na bed, só bebe, só bebe É sucesso, papá Sua filha é um piriguete, o seu filho um sacizeiro Sua mulher lhe dá chifre, seu suco é um pau d'água E aí, meu camarada, e aí, meu camarada Eu sou mais perfeito, mas tenho meus pés de gado Cada um com seus problemas já tem um bocado E nego, e nego, e nego Não é comigo não, não é comigo não Não é comigo não, não é comigo não Não é comigo não, pai Cada um com seus problemas Sua filha é um piriguete, o seu filho um sacizeiro Sua mulher lhe dá chifre, seu suco é um pau d'água E aí, meu camarada, e aí, meu camarada Eu sou mais perfeito, mas tenho meus pés de gado Cada um com seus problemas já tem um bocado E nego, e nego, e nego Pra comigo não, e nego, e nego Pra comigo não, pra comigo não Não é comigo não, não é comigo não Tô estressado, tô chateado Chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa E eu dormi na cama Joga água folia Ainda diz que me ama Eu não quero tomar O que vou fazer? Eu quero dormir Eu quero viver Vou dormir na van Fã, fã, fã. Fã, fã, fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Vou dormir na vã, eu vou dormir na vã. Vou dormir na vã, 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 vã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, fã, fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Samba de velha é com pau na mão Bum, quero ver bumbum tremer Bum, quero ver bumbum tremer Ela é toda linda, 100% sensual Quando ela mexe, é festa, é carnaval Mania nacional, bumbum tão lindo de se ver Mexe mania, fazendo bumbum tremer Bum, quero ver bumbum tremer Bum, quero ver bumbum tremer Mulher brasileira, ela é toda linda Mulher brasileira, pago palpete ver Mexe minha mina, cãime esse bumbum, bumbum A noite na balada, quero ver bumbum tremer Bum, quero ver bumbum tremer Bum, quero ver bumbum tremer Ela é toda linda, 100% sensual Ela é toda linda, 100% sensual Mania nacional, bumbum tão lindo de se ver Mexe mania, fazendo bumbum tremer Bum, quero ver bumbum tremer Bum, quero ver bumbum tremer Bum, quero ver bumbum tremer Mexe minha mina, cãime esse bumbum Bumbum, a noite na balada, quero ver bumbum tremer Bum, 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 quero ver bumbum tremer Gata sarada caiu na minha rede Eu tô com sede de te namorar Eu vim de longe pra curtir essa rave Mulheres lindas, vou me jogar, me jogar 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 É tão gostoso, a galera já conhece As mais tocadas na balada mundial É muito louco, estátua se remexe Esse é o grupo do nosso litoral Mulheres lindas, vou me jogar Sou de fio 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 Gata sarada caiu na minha rede Eu tô com sede de te namorar Eu vim de longe pra curtir essa rave Mulheres lindas, vou me jogar, me jogar 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 É tão gostoso, a galera já conhece As mais tocadas na balada mundial É muito louco, estátua se remexe Esse é o grupo do nosso litoral Me jogar, vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Sou de fio 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 Fevereiro, fevereiro, fevereiro Chega logo fevereiro, fevereiro Fevereiro, fevereiro, chega logo fevereiro É tão gostoso ver o sol nascer É verão, é verão E ver o porto sol entardecer É verão, é verão Uma banja gelada no porto da barra ninguém resiste não Sob a colina no pique da praia do monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor E você voltar Vou te dar de presente e um cola de grande pra você levar Quero ver o sol dourar a sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Nem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol dourar a sua pele E o seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Com uma banja gelada no porto da barra ninguém resiste não Subir a colina no pique da praia do monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor E você voltar Vou te dar de presente e um cola de grande pra você levar Eu quero ver o sol dourar a sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol dourar a sua pele E o seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Fevereiro, Fevereiro, Chega logo, Fevereiro Fevereiro, Fevereiro, Chega logo, Fevereiro Fevereiro Falar de amor é bom demais E amar é melhor ainda Simbora que vamos É volta das vidas, galera Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Fui ingenuo demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Um dia eu sonhei Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Acreditei em você Me ilude Fui ingenuo demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Vai embora Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor me deixe em paz Por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer Vai embora Por você Me deixa aqui Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Eu não vou chorar Ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Será que você sonhou comigo esta noite? Estou te esperando Pra dividir A mesma caneca de chope Eu sofro calado Para não acordar Pela adormecida Aonde você está? Eu hoje acordei Com um pensamento distante Perdido no mundo Sem saber o que fazer Eu vou entrar na farmácia do amor Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar E nem a conta eu vou pagar Nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Eu vou entrar na farmácia do amor Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Ana Célio, o nome dela Alô, meus amores Na mesma rua onde eu moro Existe alguém que eu quero bem E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Ana Célia, Ana Célia Tu serás o meu viver E aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia, Ana Célia Tu serás o meu viver E aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia Ana Célia Ana Célia, Ana Célia Ana Célia Volte das Virgens Na mesma rua onde eu moro Na mesma rua onde eu moro Existe alguém que eu quero bem E esse alguém que eu morrer E esse alguém que já me ama E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Ana Célia, Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver E aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver E aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia 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 Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Uma cura pra mim mesmo amor Fico a mais amar ninguém Fijo que não lhe conheço Mas lhe conheço muito bem Escuto na batida do meu coração Será que esse amor é mais uma ilusão Da minha vida Escute bem A partir de hoje eu vou te falar Se eu for embora não vou mais voltar Não quero mais sofrer por ilusão Em seu pensamento sei que vou ficar Mas não adianta tentar se lamentar Se eu que fiz doer seu coração Se eu te fiz sofrer a mão Eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor Ele vai me perdoar Jura pra mim Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Se eu te fiz sofrer amor Eu não vou me desculpar Eu não vou me desculpar Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Bela Você é tão doce Como uma maçã Seus lábios lindos Te arrumam Bela flor Da manhã Bela Os seus cabelos Os seus cabelos Me fazem pirar Fico feliz Ao te encontrar Eu não aguento esperar Bela Como pode ser tanto assim O que eu mais quero É ter você aqui Meu amor Perto de mim Bela O caminho Vou percorrer Atravesso o deserto Só pra te ver Eu não quero te perder Bela Um pobre sonhador Eu sou assim E não consigo ser feliz A qualquer momento Eu posso estar Com minha bela Ou em algum lugar Bela Será que você Lembra de mim Dos nossos amassos No jardim Você estava Tão feliz Ela Quando estiver Com você Eu quero ver o dia Amanhecer Porque será Só prazer Bela Quando essa música Toca Você vai estar Em algum lugar O seu coração Não vai aguentar Oh, Bela Oh, Bela Você botou batom vermelho Pra mim Pra me atrair Vestiu uma calça Apertada Pra me seduzir Travessou a cidade Pra me encontrar Pagou a conta Daquele bar Você me enviou Você me enviou Um poema de amor Com corações Beijinhos Desenho Tio casal Que lindo Você conhece Você conhece Todas as canções Frases prontas Vou lhe convencer Me largue Mas seus olhos Quando a música Tocou Isso é amor 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 Só pode ser amor 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 Você é meu amor 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 Quero fazer amor 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 Viva o nosso amor Você botou batom vermelho Pra mim Atrair Vestiu uma calça Apertada Pra me seduzir Travessou a cidade Pra me encontrar Pagou a conta Daquele bar Você me enviou Um poema de amor Com corações Beijinho Desenho Tio casal Que lindo Você conhece Todas as canções Frases prontas Vou lhe convencer Me largue Mas seus olhos Quando a música Tocou Isso é amor 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 Só pode ser amor 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 Você é meu amor 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 Quero fazer amor 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 Viva o nosso amor 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 Minha boca não entra água nem refrigerante Porque eu gosto de álcool A minha boca adora o mel da sua boca Que lubrifica os meus lábios O meu corpo só quer o calor do seu corpo Que é cantinho demais Mas a minha boca só quer colar na sua boca Que é gostosa demais Eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Te amo demais Eu não balanço com volta das vidas Quero ver vocês dançando Dançando muito Mas eu gosto desse seu jeito Meio porra louca Que me leva um prazer E me balança Pé de balança Minha cama É de enlouquecer Mas eu te amo, 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 amo Eu te amo demais Eu te amo demais Mas eu amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu te amo, 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 amo Eu te amo, 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 amo É de enlouquecer Não teria certo Você é demais Uma paixão, dois corações que batem forte Uma ilusão que foi superada pela emoção Um encontro inesperado na mesa de um bar Foram apenas alguns segundos por você Eu me apaixonar Olho sua foto, penso em ti Tenho que te dar uma boa noite antes de você dormir Não adianta negar que temos tudo a ver E nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar, vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Não adianta negar que temos tudo a ver E nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar, vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Um final feliz Uma paixão, dois corações que batem forte Uma ilusão que foi superada pela emoção Um encontro inesperado na mesa de um bar Por um feliz Por apenas alguns segundos por você Por você eu me apaixonar Olhe sua foto, penso em ti Tenho que te dar uma boa noite antes de você dormir Não adianta negar que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar, vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Não adianta negar que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar, vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Um final feliz Um final feliz É no balanço, por volta e dez beijos Na vida há encontros e desencontros Coincidências humanas Pessoas bipolares e unipolares Entre elas a eu e você Eu te amo demais 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 Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta pra perdermos tempo Com quem não nos dá valor Com quem não nos dá valor Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você na cama com o outro Aí já é demais Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê Quando você dorme bebê com o outro Eu vou buscar outra melhor que você Na vida há encontros e desencontros Coincidências humanas Pessoas bipolares e unipolares Entre elas a eu e você Eu te amo demais 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 Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta pra perdermos tempo Com quem não nos dá valor Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você na cama com o outro Aí já é demais Dorme bebê Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Eu vou estar em Paris Dorme bebê Eu vou estar em Paris Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Eu vou estar em Paris Eu vou estar em Paris Você é mais do que eu preciso Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão veio pra ficar Estou louco pra te ver Estou louco pra estar com você Quero te abraçar e te beijar Expressar todo o meu amor 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 Não aguento mais esperar Volte logo, por favor Te encontro no mesmo lugar No nosso ninho de amor Joia rara e culinçada Todo mundo quer você Todo mundo quer estar com você Você foi arquitetada por Deus Só o maior que você tem Para projetar você Demais Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão veio pra ficar Vem ser você todos os dias Sonho com você todas as coisas 24 horas da minha vida Só você 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 Quando olho a sua foto Não consigo entender Eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você 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 Eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você Você Minha Maravilhosa Eu quero só você 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 Fica comigo Uma linda canção Ela é uma pessoa especial É você Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo sei por que Eu mesmo sei por que Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quer saber Quero saber Eu Orenço Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer Quero saber o que eu sinto por você Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Esse caso de amor, só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar, eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar, vou me enlouquecer E fico esperando você me olhar, chamar pra fugir com você Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer, nem eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer aonde tudo começou Esse caso de amor, só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar, eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar, vou me enlouquecer E fico esperando você me olhar, chamar pra fugir com você Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver E quando eu estou em algum lugar, eu não posso ficar com você E quando eu estou em algum lugar, eu não posso ficar com você Eu te amo, eu te venero És para mim, tudo que eu quero Eu te amo, eu te venero És para mim, tudo que eu quero Não adianta insistir Não vou deixar você partir As nossas brigas sem razão Não são motivos pra separação Eu duvido que na vida Alguém viva só de união Com ciúme a gente briga Mas é sinal que ainda existe algum amor num coração Eu te amo, eu te venero És para mim, tudo que eu quero Eu te amo, eu te venero És para mim, tudo que eu quero Não adianta insistir E novamente volte a sorrir Esqueça tudo que eu falei E o que falou, já esqueci Veja só quanta besteira Nós falamos ao banhar Você diz que eu não presto E eu digo que te detesto E eu digo que te detesto E tudo coisa sem pensar Eu te amo, eu te venero És para mim, tudo que eu quero Eu te amo, eu te venero És para mim, tudo que eu quero Eu te amo, eu te venero Eu te amo, eu te venero És para mim, tudo que eu quero Eu te amo, eu te amo, eu te amo Ela me traiu usando o resto das camisinhas Eu deixei da última vez que a gente fez amor Com o cheiro do meu corpo Ainda no seu corpo A outro cara ela se entregou Não quis nem saber o que lhe dizer Tão de peça esqueceu Dando ao outro prazeres do corpo O que eu pensava é meu E quando na cama a gente se amando Ela me falou Te quero, eu sou tua Te quero, eu sou tua Ela me impede que eu tô Fiz dia prazer pra ganhar meu amor Fiz dia prazer pra ganhar meu amor Fiz dia prazer pra ganhar meu amor Fiz dia pra ganhar meu amor Fiz dia pra ganhar meu amor